Bom dia, primeiro eu não lhe agradeço a vocês, mais uma oportunidade, e para falar no meu encontro com o Satchelense, Sr. Presidente da República, General Romano Sissokoy Malouk, eles não encontram o terreno, um dos grandes objetivos, o primeiro objetivo, e portanto partilhar que há uma agenda de jovem público de reformação social, agenda de atividades que não estão organizando durante 10 meses, que tem a ver com a Academia de Formação Política e Ideológica do Dr. Kumbayalá, uma atividade que não congrega na União e na União, vários autores juvenis de Internacional Democrática do Centro, sobre tudo durante o Cabo Verde, mas também que não seja um espaço de formação política mais estrutural para a diretora partilha da União e na 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 União e sumar, não começa também, segundo o objetivo, a sumar não começa desde dezembro, uma agenda de homenagem do Dr. Kumbayalá, que não fazia um galo, que não homenageava o título de honra, título de honra, título de honra, e não decidiu também, era uma escola ideológica de partilha, que não batizava esse nome, dia 4 de abril e dia de cimorte, portanto, o nome mistico urbinal, que é inauguração de uma avenida, que não batizava o nome do Dr. Kumbayalá na cidade de Guiçal. Portanto, essa que é a agenda do nosso partilha do presidente. O presidente fica muito entusiasmado, portanto, finalmente, e garantido, como é dia 4, dia de morte de Kumbayalá, para não ter uma avenida, e na cidade de Guiçalmone, inaugurada e batizava o nome do Dr. Kumbayalá. Pocuí também imortalizar-se de memória, sou um dos pioneiros, um dos precursores da democracia, alguém que teve crítica por si vira no segundo país, que foi ex-presidente da república, que foi na mais alta instância da república, portanto, ele tem a reconhecer ex-valência do Kumbayalá, e portanto, e da tudo-se anuência, e mostra tudo-se vontade, de trabalho, e sobretudo, se determinação, que veja não uma agenda de trabalho, de turismo abinético, mas o Ministério da Administração Territorial, peço por lhe concretizar na dia 4 da noite. O Dr. Kumbayalá, se pensamos na opinião, tem alguma proposta? A proposta que eu não debati, e que é definida ainda, mas não está na conta, pensei que me dá-lhe a ter prioridade dos combatentes. O Dr. Kumbayalá, se pensamos na opinião, tem alguma proposta? E, por acaso, o presidente fica entusiasmado, não quer refutar nada, portanto, e acreditar como aquilo é uma boa proposta, mas o cabo é também de decidir junto desse gabinete e junto também do governo, e não acreditar como aquilo é ele próprio e sempre também, não só tocado, mas também que acha como em uma zona que, de facto, ocorre dignificar aquilo que foi a figura do Dr. Kumbayalá. Na senda de trabalho, já agora, no Acrópole, por PRS, o presidente do PRS, como é que até classificaram a última atuação das atividades políticas, em que se realizam esse exercício político, então foi mal entendido ou espantável? Não, pensa como o partido, o partido tomou esse posicionamento de condenar viamentemente, mas é que é isso que te ensinam ali, é que te ensinam de facto, e és a gente grande, e eu não não te subscrevi tudo o que a direção superior do partido fazia, de condenar tudo o ato que estupatui em causa da própria liberdade de imprensa. E a nossa, bem, juventude, montar a força humanística e solidariedade, e ao mesmo tempo também de condenar essa prática que se está melhorificada no país contra o jornalista. Como que a escritura do PRS, então, em relação à situação social do país, tem que, portanto, tocar para o setor de educação e saúde? Bom, a nós não temos posicionado há algum tempo, incluindo na nossa conferência em inglês, que não mostra como é, portanto, é dos setores, setores de educação e setores de saúde, setores que deveriam merecer maior atenção e investimento de parte da equipe da companhia. Mas só para falar de nós, para que nós aprofundamos, na nossa agenda de debate e de trabalho na academia, que nós decorrimos na UAC, nós temos um novo sistema central para discutir, que deve ser reformas que não aconteçam no setor educativo e também sistema de saúde, que há aqui problemas e perspectivas, como a Câmara do Mundo pode se refletir de forma mais estruturada, mais engajada, porque tem a ver com o setor. Portanto, isso faz parte de uma agenda de trabalho na academia e faz parte de uma agenda de reflexão. A nossa pedi, senhores jornalistas, vou aguardar, no dia 13 de abril, vou não poder ter acesso a não conclusões e recomendações de público e equipamentos que estão discutindo de lá. Vou não olhar também com a divisão de partidos de juventude, partidos de inovação, face à educação. Muito obrigado. E aí 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 E aí